Sem ter com quem dividir os espaços, a torcida do Ceará toma conta do Castelão. Em campo, as equipes pousam para as tradicionais fotografias. O capitão do Tiradentes, Ademir Patrício, passa as últimas instruções aos companheiros. No Ceará, a expectativa maior é do Júnior Claudemir, que ganha a primeira chance de sair jogando entre os profissionais. E aí, Claudemir, você deu tranquilidade? Primeira vez que você sai jogando? É tranquilo, a estreia da gente é aquele melhor que profissional do Ceará, mas a gente tá tranquilo. Passou o pior uso do Marquinhos aí, se Deus quiser sair com uma boa partida. A bola rola e quem toma a iniciativa é o Ceará. Claudemir lança Hélio, que chuta na saída de Albertino, com muito perigo. O Tiradentes responde através de Serjão. Oberval defende e Claudio coloca para escanteio. Agora é a vez de Ademir Patrício. Ele chuta forte, mas muito alto. Os ataques no Tigre deixam o torcedor preocupado, mas por pouco tempo. Ivanildo é lançado e na disputa com Joãozinho é derrubado. Houve o pênalti e marca Marcos Brasil. O artilheiro Hélio bate e faz. Chutou e é gol. Gol do Ceará Hélio. Ceará 1 a 0. O Tiradentes vai atrás do empate. E Világio chuta forte de fora da área, mas Oberval defende. E foi só no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Tigre continua em cima. Bola levantada na área, o zagueiro Batista toca para Ademir Patrício e encheu o pé. Mas Claudio desvia para escanteio. Neste lance, Oberval quase entrega o ouro. Veja só que bobeira. Ivanilda quem salva. Agora observe bem este lance. Claudemir entra sozinho na área adversária e cruza. O zagueiro Batista se atrapalha e na sequência acaba tocando com o cotovelo na bola. Veja por trás. Pênalti. Os jogadores do Tigre ficam inconformados, mas de nada valem as reclamações. Hélio mais uma vez bate e faz o décimo primeiro gol dele no campeonato. E haja comemoração. Ceará 2 a 0. Hélio. Cobrando a segunda penalidade da partida. Agora no placar do Castelão. Ceará 2. Hélio. Mesmo inferiorizado no placar, o Tiradentes não se entrega. Nesta boa jogada, Ademir Patricio tenta surpreender Oberval, mas o goleiro está atento. E o Ceará continua se dando bem nos contra-ataques. Gilmário lança Paulo César, que entra sozinho para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Ceará. Veja aí a alegria do PC. Paulo César. Jogou redondinha, redondinha para Paulo César. Esperou a saída do goleiro Bertino e... Estufa as redes do Tiradentes. Ceará 3 a 0. Aí foi só tocar a bola e deixar o tempo passar. Final de jogo. Esta é a primeira vitória do Ceará sobre o Tiradentes neste campeonato. Agora, o Alvinegro só precisa de um empate na próxima quarta-feira para se sagrar campeão do segundo turno. E aí, PC, como é que você se sente fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Ceará? É, com muito orgulho, né? Inclusive, a moçada sempre brinca muito comigo, porque dois anos de Ceará eu nunca fiz um gol. Mas está aí, eu acho que depois de um trabalho que eu vim fazendo, na parte clínica e na parte física agora com o Coronel, eu acho que a recompensa está aí. Aos poucos estou voltando na minha forma física e técnica, depois de muitas contusões. E, graças a Deus, hoje ganhei uma bola lá atrás e saí no contra-ataque e fui até a frente. Recebi e só fui tocar na saída do Bertino. Eu acho que foi muito importante esse gol para mim. O Tiradentes se considera derrotado no turno ou ainda vai lutar? Não, eu acho que o Ceará conseguiu ganhar na hora errada. Tem a quarta-feira, a gente vai trabalhar e vai conseguir o objetivo nosso. Um grande juiz que vai apitar, eu espero que venha. E pode botar ele mesmo, eu acho que ele não vai errar duas vezes, enquanto o Tiradentes. Eu espero que o nosso objetivo, como é quarta-feira, vai ser vencido.